Bem-vindos aqui ao Modernidade e Ciência, eu sou o Paulo Ptencourt e nós vamos fazer uma análise breve aqui do defasso do acidente do navio Dali, ali em Baltimore, destruindo aquela ponte em Baltimore, ultimando pelo menos seis pessoas. O acidente poderia ser muito pior se o piloto do navio não tivesse soltado as âncoras, freando a velocidade do navio e tentando desviar da ponte. O comando ali do navio teve cerca de um minuto para avisar as autoridades portuárias de que o navio estava descontrolado e colidindo com um dos pilares da ponte, ponte ali de 50 anos. Na época foi considerado uma joia da engenharia, ponte de 2,6 quilômetros e mostra algumas coisas que a gente tem que refletir sobre esse incidente. Então, acompanhe esse vídeo até o final, eu acho que você vai achar interessante os dados que eu vou trazer. Pois bem, primeiramente vamos fazer uma análise histórica de Baltimore, Maryland. Baltimore há 200 anos foi um porto muito importante, tão importante que os ingleses atacaram Baltimore na guerra americana-inglesa em 1812. Os ingleses, os ingleses, os ingleses, entraram ali por Baltimore, inclusive queimando ali vários prédios do Washington DC, que está muito ali do lado, Maryland, colômbia, capital americana. Isso em 1812, uma guerra que durou até 1815. Portanto, o Baltimore é um porto muito importante, muito importante. Essa destruição da ponte, ela vai causar sérios problemas para o escoamento ali, de mercadorias a partir de Baltimore. Evidentemente que os americanos têm uma capacidade de reconstrução, de articulação, e tal, é surpreendente. Eu diria que a primeira providência, eles vão tirar os destroços dessa ponte, desobstruindo a coisa. A ação prioritária é desobstruir a navegação. Porto e pauta. E aí eles vão iniciar um processo de análise para a reconstrução de uma ponte que não será, não será uma ponte metálica. O pão principal, sem dúvida que não será uma ponte metálica. Provavelmente, a análise aqui será uma ponte de concreto, do estilo da ponte Rio-Nisterói. No pior cenário, o roboamento de lá vão cair plataformas ali, uma ponte, mas não como aconteceu o colapso praticamente da ponte toda, que era uma ponte historicamente muito reconhecida como uma das maiores pontes de metal do mundo. Mas existem anos atrás. Os navios que trafegavam ali para o Baltimore, nessa época da inauguração da ponte, eram muito menores. O Dali, esse navio, ele tem praticamente 300 metros. Uma boca, 42 metros por 300. É um navio muito rápido. Ele se desloca, por exemplo, na velocidade de março, 22 nós. No caso ali, na colisão com o pilar da ponte, se imagina que ele estivesse a oito nós. Pilotado por pessoas que são ali do Porto de Baltimore, como a legislação prevê, você ter um piloto e comando o navio até ele sair da área. Ele conhece no detalhe aquela baía ali. Agora, há uma característica interessante nesse acidente. O navio, esse BV Dali, que foi afretado pela maestra, que é a maior operadora do mundo de containers, esse navio pode transportar 9.971 containers, praticamente 10 mil containers. O navio de última geração foi lançado em 2015 pela Hildai, na Coreia do Sul. Tem lá essa série de containers lançados ali por volta de 2015. um navio gigantesco. Ele já tinha tido alguns problemas e tal, mas os problemas que têm sido apontados aí pela imprensa não são reflexo do que aconteceu agora. Porque houve uma pane geral de energia do navio. E isso é totalmente incomum. Totalmente incomum. Do ponto de vista de sistemas, os navios têm uma série de redundância. Os aviões. Mas, ao longo dos anos, os navios se tornaram cada vez mais dependentes da energia elétrica. dos grandes propulsores dos navios, dos gigantescos motores, a pistão, geravam energia elétrica para o uso do navio, das telecomunicações, da iluminação, dos radares, sim. Mas não dos controles da dirigibilidade do navio. Hoje, não. O motor do navio nada mais é hoje do que uma gigantesca termoelétrica produz energia para todos os dispositivos de controle do navio. Inclusive, os dispositivos de posicionamento, o LEM. quando a energia colapsa no Dali, o comandante ali, ele fica totalmente sem ação para a manobra do navio. Ele ainda foi bastante... Enquanto ele ainda tinha energia, ele jogou o LEM para a posição que ele achava para o navio não ir para uma posição de colisão e ele jogou âncora para frear o navio. ali o rio tem uma profundidade de uns 15 metros mesmo com a âncora sendo jogada. A âncora foi sendo arrastada então ela ajudou de fato a frear o navio. Mas ela não conseguiu parar toda aquela massa estava se deslocando. Mas foi bastante providencial ele ter jogado o âncora da freal no Dali. O que me chama a atenção então é que o problema aconteceu minutos depois dele ter zarpado do porto em Baltimore. Foram 20 e poucos minutos até o colapso. todo o navio antes de desarpar ele já está com todas as máquinas funcionando as máquinas não param mesmo quando você está decorado você tem que manter a energia toda a infraestrutura do navio vem da energia produzida pelo próprio navio então ele nunca desliga os motores nunca. Aí a partir de um certo momento ele ele realmente sai para navegar minutos depois há essa pane e ele nem nem estava numa velocidade como eu já comentei que ele tem velocidade de mais de 22 nós se ele estava 8 nós está muito abaixo da velocidade ele está como se fosse ali em marcha lenta. agora para uma pane dessa magnitude já tem um indício eu diria para vocês que já tem um indício de onde o problema começou é na alimentação do combustível porque se houve uma pane geral elétrica você o combustível e o motor está gerando uma energia para vários dispositivos então se algum desses dispositivos falhasse mas o motor principal estivesse gerando energia você teria redundância mas como é como turbina de avião o avião tem uma série de redundâncias se você perder todas as turbinas todas as turbinas aí você não tem o que fazer então são as baterias ali que vão ser acionadas que vão manter o avião voando ele vai ter que pousar rapidamente no lugar em emergência então o que me chama atenção nesse acidente é que essa perda de total do motor propulsor são as que esse navio tem acho que 55 mil pelo aço de potência é o único propulsor ele tem um propulsor só e ele simplesmente parou de funcionar então acho que as investigações como ele não naufragou vai ser fácil você identificar em algum momento vão descobrir qual foi realmente a falha eu julgo que a falha foi no sistema de alimentação de combustível alguma coisa falhou porque os motores pararam de funcionar e aí parou de gerar energia elétrica o navio todo o que que fica aqui para vocês essa dependência de dispositivos que dependem de energia elétrica é realmente uma questão a ser verificada porque os dispositivos mecânicos acabam tendo uma maior confiabilidade do que simplesmente você ter dispositivos elétricos que são muito mais eficientes do ponto de vista de uso de energia de eficiência de peso não há dúvida mas eles precisam de energia então isso já vai ser uma coisa que vai ficar aí para a história naval o quão importante é você ter manobrabilidade do navio se você perder o a sua fonte de energia por isso que esqueça esse papo de substituição de combustível de navio você vai substituir por bateria então isso já é um ponto muito interessante o artefatos dessa magnitude precisa de uma energia constante e os motores há 100 anos são confiáveis o suficiente para manter aquilo funcionando e tal com pressão hidráulica agora a partir do momento que você se torna dependente e aquilo simplesmente vai gerar energia elétrica que vai controlar um dispositivo do navio aí nós temos um problema e no caso finalmente do Altman eu acho que a autoridade regulatória vai reavaliar a necessidade além de você ter o piloto conhece a região que vai comandar o navio fora da Bahia de Baltimore eles devem retomar o uso de rebocadores e se esse navio tivesse rebocadores rebocadores madrinha eles a partir do momento que o navio saísse da rota eles conseguiriam empurrar o navio para pelo menos passar ali pelo pão da ponte eles não tinham assistência de rebocador porque se considera que com a tecnologia que hoje isso é desnecessário o piloto então o bom e velho uso de rebocadores certamente ali em Baltimore vai ser reavaliado obrigado para quem está acompanhando esse momento peço se inscreva aqui no canal aciona o joinha coloque também o sininho para receber modernidade simples e aí Obrigado.